Tchau, 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 t Eu aposto e ganho, cumpadre, viu? Eu aposto e ganho que Juscelina vai ganhar a corrida de galinhas. É, então você aposta e perde, cumpadre, porque quem vai ganhar a corrida de galinhas é a Frederica. Não, 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 eu juro aqui. Atenção pessoal, atenção para a largada. É um, é dois, é três e foi, volta a largada. Seraphina está na frente seguida de misericórdia. E logo atrás vem a Frederica e a Juscelina, bico colado com bico. E as filas da misericórdia estão voando, sou. Porque Juscelina, Juscelina passou que nem foguete de carmece. E juntinho dela a Frederica vem botando banca, vem botando banca. E Seraphina que estava lá na frente vai ficando por último, vai ficando por último. E a briga agora é entre Juscelina e Frederica. E a linha de chegada está chegando, minha gente, está chegando, está chegando, está chegando. As galinhas estão pé com pé, pena com pena, plapo com plapo. E Juscelina e Frederica se enroscam todas. Eita, nós, eita, nós estão rolando que nem galinha doida, minha gente. E veja só, veja só quem cruza a linha de chegada. É ela, minha gente, misericórdia. Misericórdia. A galinha do compadre Zé Geraldo ganhou. É, que pena. E agora, ouvinte, preste atenção. Ouvinte da sua rádio Caipira Pirapora. Chegou a hora do sorteio do mês. E nesse mês, o prêmio foi oferecido pelo Armazém Baba de Boa. Onde tem tanta coisa boa que até é boi baba. Eita, nós, e o sortudo até hoje é ele. É ele. Quem? É ele lá das bandas do Quintar da Cultura. O que será? O cumpade... Quem? Quem? Pai, fala logo. Deixa os pires, cumpadre. Chuta o balde! Eita! Olha, balta bem! Paradez, cumpade. Ganhei, cumpade. Estou com a sorte agora. Paradez, papapá. Vamos ver qual é o que? Qual é o prêmio? Pera aí. Atenção, atenção que o prêmio, o prêmio, o prêmio será uma viagem para a cidade grande que fica lá no centro do estado do barulho. Ganhei uma viagem para a cidade grande. É você mesmo, cumpade. É você mesmo. E olha só. Pode levar ainda uma acompanhante. Ah, uma acompanhante. Tem que procurar um acompanhante. Onde é que será? Vai você mesmo, cumpade. Ai, que beleza, cumpade. Pão também tão seguro na cidade grande. Que nós vai. É grande aqui, cumpade. É bem grande mesmo. O quê? O que eu falei? Falei que é muito barulho aqui. Ai, não precisa acreditar. Ah, já basta barulheira da cidade. Ai. É, é muito barulho. Olha, e o moço do ônibus, o moço do ônibus falou para a gente descer, procurar a Rua Torta e pegar o metrô. É verdade. Você está vendo a Rua Torta por aí? Rua Torta? É. Eu só estou vendo a Rua Torta para todo lugar que hoje, eu dei Rua Torta, hein, pai? Não, não, não. Espera aí, vamos pedir informação e aí a gente descobre, pai. Vou perguntar para essa... Vou perguntar na moça ali. Olha, por favor, moça, se a Rua Torta... A Rua Torta... Ela está com pressa, eu acho. Está com pressa. Por favor, senhorita, será que a senhora... Eu acho que o pessoal tem bastante compromisso, né? É, a criança, tem que cuidar da criança. Ô, moço, onde é que o senhor... A gente tem que perguntar uma coisa aqui, por ser... Atenção, atenção para a liquidação! Atenção, liquidação, minha gente! Por favor, da liquidação! Vai, 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 vai... Não dá, olha, olha, vamos lá, um, dois, três... ESTÁTUA! Caramba, caramboleta... Caramboleta... Vem cá, compadre, vem cá, compadre. Agora melhorou. É, agora dá até para observar a cidade. É, agora dá. Olha lá, olha lá. Olha! Eita, que beleza. E olha aqui lá. Olha lá a cidade. Eita, que beleza. Eita, que beleza. Eita, que beleza. Eita, que beleza. Eita, a cidade grande é bom também, né? Gostei, que estava mais agitado do que corrida de galinha, compadre. Olha, compadre, eu estou gostando de visitar a cidade assim, mãe? Eu também. Mas está dando até uma sardade, uma sardade lá da roça. É, me dá uma sardade danada. Então faz assim que vamos conhecer o que falta conhecer rapidinho, que eu queria voltar para casa logo. Então vamos, né? É. Vamos também! Pessoal, a gente vai, viu? Mas nós vamos. Vamos lá, vamos lá. É. Disse estatua! Cuidado. Desliga o povo! Desliga o povo! Desliga o povo! Por favor, vai sair! Sobe! Límpidação! Calma! Límpidação! Míralde! Por que isso? Límpidação! Tchau, tchau, tchau.